Gente, um caminhoneiro morreu em um acidente na sexta-feira à noite na LMG 626 em Taiubeiras, no norte de Minas Gerais. Segundo o corpo de bombeiros, o veículo capotou e o motorista ficou preso nas ferragens. Uma equipe do SAMU atestou o óbito. O caminhão, com placas de rio Pardo de Minas, transportava carvão. As causas do acidente não foram esclarecidas. A pista precisou ser interditada durante os trabalhos e o fluxo de veículos ficou sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária.